O primeiro festival de música autoral de Cascavel começa hoje no Teatro Municipal e lá está o Ricardo Moreira com quem a gente vai conversar agora para saber desta poesia que vai começar a acontecer, a expectativa, qual é a movimentação. Excelente noite para você aí, Moreira. Oi Moraes, muito boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Jornal Tarobá. Isso mesmo, ontem nós estávamos falando de cultura, de pintura, hoje nós vamos falar dos músicos, do talento que nós temos aqui na cidade de Cascavel. Porque é um festival de música autoral, eles vão cantar aquilo que eles compuseram. Eu vou conversar com a Miriane aqui que tem mais informações para nós. É isso mesmo? Então são músicos aqui da nossa terra, composições deles. Exatamente, o FEMAC é o primeiro festival de música autoral de Cascavel, exclusivamente para artistas, compositores, músicos aqui da nossa cidade. Então acontece hoje e a grande final amanhã. Hoje tivemos muitos escritos, mais de 80 composições escritas que foram selecionadas 20. Hoje se apresentam aqui no palco do Teatro Municipal e amanhã serão selecionadas 10 que farão a grande final amanhã. Então começa às 7, 10 mais ou menos, a gente percebe já que o pessoal está aqui aguardando. Vai ter alguma premiação, algum incentivo, como que vai ser? Com certeza, amanhã na grande final nós temos a premiação. O primeiro lugar vai ficar com 4 mil reais e mais troféu. O segundo lugar 2.500 reais e mais troféu. O terceiro lugar vai ficar com 1.500 reais e o troféu. E de quarto a décimo lugar vai ficar com 280 reais para levar para casa. Que maravilha! Então é um incentivo realmente aos nossos artistas. Por isso vocês estão tratando de primeiro, porque com certeza em outros anos ou em outro semestre haverá outros. Com certeza. A gente quer que... Foi através de uma emenda impositiva da Câmara Municipal, através do vereador Serginho, presidente da Comissão de Cultura. E é claro que a Secretaria de Cultura encampou essa ideia maravilhosa e estamos aí com certeza ano que vem teremos também. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Olha, dá tempo ainda de você dar um pulo aqui no teatro, tá? Venha para prestigiar os nossos músicos e amanhã também no mesmo horário. Amanhã ainda vai ser mais emocionante ainda. No mesmo horário, no final aí, para a gente ver quem são aqueles que vão ser premiados. Mas todos são dignos realmente de muito prestígio, porque são extremamente talentosos. Moraes. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. O Festival de Música Autoral é sensacional, porque é a verdadeira expressão do talento de cada um desses participantes. Como você disse, todos aí já são poetas. Obrigado pelas informações, viu, Moreira? Excelente noite para você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.